Nós estamos aqui, já no município de Altaneira, nos encaminhando para a Cavalgada das Candeias, aqui dos nossos amigos do Rancho Doca. Nós estamos aqui, a tropa de Farias Brito, aqui na nascente do São Romão, como é conhecido aqui. Então você que está aí nos assistindo, venha com nós também participar das cavalgadas. Está nosso compadre Lu aqui, está Tonheiro Galdino, compadre Zé Mucei que está aqui, Duda Mucei que está ali, Lu também já marcando presença, compadre Antônio Dugado está aqui. E a gente está aqui curtindo essa pareda, fazendo o baticela, que é obrigatório fazer o descanso. A gente está seguindo as regras da Cavalgada, da Cavalgada Legal e resistendo a página Panema na Vaquejada, o canal do YouTube Panema na Vaquejada, resistendo. Está aqui minha filha Yara Vitória, eu vim montar de Farias Brito até aqui, e ela vai tomar de conta do cavalo dela que estava emprestado, né? Está aqui a galera da extrema, marcando presença, pessoal que gosta da Cavalgada. E cadê o aboiador? Dizem que tem um aboiador. Chico Bezerra está ali, Joãozinho Panema está também, o compadre Jana está ali, o compadre Antônio Pretinho está ali. e já botaram uma toada para cantar aqui. Essa é a vida do toadero, do vaqueiro, do homem que gosta da vida do gado e do cavalo. E está aqui, ó, Panema na Vaquejada, a página Panema na Vaquejada no Facebook, e Panema na Vaquejada no YouTube, levando para você toda essa maravilha aqui, ó, a natureza. Cavalgada aí, gente, curtindo a natureza, confraternizando com os amigos, a gente vem de Farias Brito para cá e vamos até o Rancho Doca, aqui no pé da Serra do São Romão. Está aqui minha comadre Vanusa, apologista de vaquejada, é uma das patrocinadoras da gente. A gente também agradece a turma da Forte e Cato também, que nos apoia com... E a Super Sur de Prêmios, que nos patrocina, que dá camiseta, que dá boné para a gente sortear para quem vem cavalgada. Está aqui o compadre da Morelândia, meu compadre Antônio Dugado, que hoje está aqui situado no município de Farias Brito, e a página Panema na Vaquejada registrando tudo para você. Então, fica aqui o nosso abraço, é só o começo da cavalgada, nós vamos chegar à Vila São Romão e estamos aqui registrando para você toda essa festa que é cavalgar, que é fazer essa amizade, é confraternizar com os amigos, Panema na Vaquejada registrando tudo.